Música Ministro da Fazenda diz que Brasil vai adotar medidas para evitar uma desaceleração da economia Governo brasileiro defende transição pacífica e retomada de desenvolvimento da Líbia Programa da Capes vai financiar professores interessados em divulgar a língua portuguesa fora do Brasil E você vai ver também Mendes Ribeiro toma conta Posse como Ministro da Agricultura Guardarei as mudanças para o que for necessário E chegarei ao necessário sim Pela orientação da Presidência da República Usuários de plano de saúde poderão ter desconto na mensalidade Ao participarem de programas de incentivo a hábitos saudáveis Os segurados não são obrigados a aderir aos programas nem as operadoras a oferecê-los Empresas que defendem igualdade para combater qualquer forma de discriminação Passam a receber selo Aqui os programas de equidade começaram em 2007 E entre os avanços alcançados estão a licença maternidade de 180 dias E o plano de saúde assegurado para casais homoafetivos O NBR Notícias começa agora Boa noite Olá, boa noite Empresas públicas ou privadas que defendem a igualdade entre homens e mulheres no trabalho Para combater qualquer forma de discriminação Recebem agora um selo O repórter Adilson Mastelari foi buscar exemplos de empresas que receberam este selo Pelos avanços no programa de equidade Os programas de equidade nas relações do trabalho promovem igualdade de oportunidades E de tratamento entre mulheres e homens em organizações públicas e privadas E estimulam o respeito entre as diferenças profissionais, étnicas e sexuais São ações coordenadas por vários setores do governo Como a AGU, Advocacia Geral da União Que realizou um evento para avaliar como as empresas estão se adequando O seminário tem essa função de discutir o papel que a instituição, a advocacia e a AGU possui Para o exercício, para a implementação de políticas que combatam a discriminação na sociedade As empresas que implantam os programas de equidade e avançam no cumprimento de objetivos Ganham um selo, uma espécie de troféu de metal Caixa Econômica Federal, Eletrobras, Infraero e Embrapa São algumas das organizações públicas já contempladas com o selo O SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados já tem dois selos As recepções da empresa, por exemplo, tem seguranças e recepcionistas, homens e mulheres E desenvolve um código de ética em que é inaceitável qualquer discriminação A empresa tem 11 mil funcionários em todo o país e 40% do quadro já é de mulheres Aqui os programas de equidade começaram em 2007 E entre os avanços alcançados está uma licença maternidade de 180 dias E o plano de saúde assegurado para casais homoafetivos Agora a empresa começou uma nova fase de levantamentos para identificar novos perfis Essa ficha perfil ela serve para uma análise de como que o retrato da empresa Quantidade de empregadas, quantidade de empregados Distinguindo brancos, negros, índios, amarelos E a partir daí você começar a fazer uma análise de como está o comportamento O que ações a gente vai ter que tomar para fazer melhorias na questão de equidade de gênero e raça dentro da empresa Para o diretor-presidente do SERPRO, os resultados dos programas que ajudam a melhorar as relações de trabalho E vencer preconceitos vão além das dimensões da empresa O nosso programa interno com certeza contribuiu, corroborou com essa nova visão Que é uma visão de uma sociedade muito mais integradora, uma sociedade respeitadora Uma sociedade que combate a qualquer tipo de xenofobia Então esse trabalho que o SERPRO faz, ele contribui com os demais trabalhos que acontecem no conjunto da sociedade Para a ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos O Brasil tem avançado significativamente na igualdade de direitos Há avanços muito significativos porque hoje nós não temos mais Uma dissociação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento de caráter humano e social E aqui nós estamos agindo juntos, inclusive não só em Brasília Mas numa conexão federativa com estados, movimentos E eu diria que principalmente com a própria sociedade brasileira Que afirma os direitos humanos e enfrenta as violências A alimentação adequada, aliada à prática de atividade física É sinônimo de cuidado com saúde e prevenção de doenças E agora também pode dar descontos e prêmios em planos de saúde Para aumentar ainda mais o número de pessoas que querem levar uma vida saudável A Agência Nacional de Saúde quer incentivar a participação de usuários de planos de saúde Em programas de incentivo a hábitos saudáveis A reportagem de Paulo La Sálvia Aos 26 anos, o estudante maratonista Tomás Lopes corre entre 12 a 15 quilômetros por dia Junto com alimentação equilibrada e sono de 8 horas Ele está convencido A saúde agradece Eu acho que é essencial o esporte, principalmente o esporte aeróbico Porque ele realmente previne as doenças cardiovasculares De uma maneira muito eficaz Porque a atividade física Ela já está comprovada cientificamente Que ela reduz Todas as probabilidades de você adquirir certas doenças Para incentivar práticas de prevenção a doenças A Agência Nacional de Saúde Suplementar Autorizou operadoras de planos de saúde A oferecer programas aos segurados A ideia é que eles paguem menos ao aderir a estes programas O desconto é de até 30% no valor da mensalidade O prazo mínimo de duração é de 12 meses Com prorrogação prevista de um ano No caso de interrupção O usuário deve ser avisado com 3 meses de antecedência O programa vale para todas as idades, sexos e modalidades A operadora não pode exigir resultados nem taxa de adesão A região onde mora o perfil econômico do segurado Devem ser considerados pelas operadoras Na hora de criar os programas Que podem ser, por exemplo, esportivos ou nutricionais Os segurados não são obrigados a aderir aos programas Nem as operadoras a oferecê-los Mas elas vão ter vantagens Caso coloquem em prática os projetos Poderão registrar os valores descontados Junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar E receberão pontos da ANS No índice de desenvolvimento da saúde suplementar A ideia é promover a saúde Garantir a prevenção à saúde E quem assumir essa ideia É ser beneficiado por isso A resolução autoriza os planos de saúde A terem produtos específicos Que tenham a ver com a promoção à saúde Produtos, por exemplo, para estimular atividade física Ter descontos em academias Pelos planos de saúde Para grupos específicos Como gestantes, diabéticos Pessoas que têm doenças crônicas Ter produtos específicos Para quem faça o diagnóstico no momento certo A gestante que faça todas as consultas do pré-natal Ou seja, beneficiar os usuários Que buscam as medidas de hábitos saudáveis Promoção e prevenção à saúde Equipes de saúde da família Saúde bucal E agentes comunitários de saúde De 330 municípios Tiveram os recursos do mês de julho Suspensos O governo identificou erros Como a duplicidade no cadastro desses profissionais O repórter Paulo La Salve Está ao vivo com o coordenador geral De atenção básica do Ministério da Saúde E tem as informações Boa noite, Paulo Boa noite, Débora É bom lembrar que estes municípios Assim que corrijam estas irregularidades Voltam imediatamente a receber os recursos do Ministério da Saúde Quem vai dar mais detalhes sobre este procedimento É Eduardo Alves Mello Coordenador geral de atenção básica do Ministério da Saúde Boa noite, Eduardo Como que as prefeituras Elas devem proceder para corrigir estas irregularidades? Boa noite, Paulo Boa noite, telespectadores As prefeituras basicamente devem fazer dois tipos de medidas Medidas preventivas Que incluem a verificação Toda vez que um profissional novo é contratado Se esse profissional é cadastrado em algum outro serviço Para evitar a duplicidade de cadastro Então essa é uma medida preventiva E a outra medida que é corretiva Que é a regularização A colocação de um profissional por equipe Evitando portanto a duplicidade A colocação de um profissional em mais de uma equipe Fazendo isso o município evita o problema Ou ele tem a possibilidade de regularizar de imediato a situação E passar a receber normalmente o repasse federal Agora são 5.565 municípios no país É muita cidade Como que essas informações chegam ao Ministério da Saúde? Como que o município corrige a irregularidade E faz com que a informação chegue ao Ministério da Saúde? Nós temos um sistema informatizado Com cadastro nacional de estabelecimentos de saúde E esse é um sistema inteligente Que ele cruza quando o mesmo profissional Está cadastrado em mais de um serviço E no caso das equipes de saúde da família Isso na regra atual não é permitido O próprio sistema cruza essa duplicidade E sinaliza para a gente Que há um problema, que há um erro E a partir disso Nós efetuamos o processo De contato, comunicação ao município E a suspensão parcial Dos recursos da atenção básica Essa é a forma principal De controle, de fiscalização De acompanhamento que nós temos hoje Já outras formas, como as auditorias Que são realizadas Mas de maneira regular Essa é a forma mais contínua Que a gente consegue fazer mensalmente Esse acompanhamento, essa fiscalização Agora, para os habitantes que moram Nesses municípios Eles não têm que ficar com medo O posto de saúde continua funcionando Normal Não é esse recurso que é suspenso Os habitantes, os cidadãos Não devem ser penalizados De forma alguma Em virtude disso É importante dizer que Do ponto de vista da atenção básica Existe um componente Chamado piso de atenção básica fixo Que é repassado per capita Quer dizer, por cada habitante É repassado regularmente Esse valor, esse incentivo federal E esse valor não é interrompido Suspenso em hipótese alguma E o que é objeto de suspensão É o que a gente chama Do piso de atenção básica variável Que é um recurso que vai existir Se o município implanta Algumas políticas Que o Ministério da Saúde Coloca, tem nacionalmente De maneira universal Então, se ocorre uma alteração Um problema, uma inadequação No município É o piso de atenção básica variável Que pode ser suspenso Não é o fixo Portanto, não ocorre A suspensão total de repasse Ocorre a suspensão parcial Para o piso de atenção básica variável E que, assim que o município Fizer regularização disso Ele passa a receber Os incentivos, os repasses Normalmente Há cerca de cinco meses Rebeldes contrários ao governo De Muammar Gaddafi, na Líbia Que está há 42 anos no poder Começaram a protestar Pela saída do presidente A transição para um novo governo Pode acontecer a qualquer momento No país O ministro das Relações Exteriores Antônio Patriota Afirmou hoje Que o Brasil acompanha de perto A situação E defende uma transição pacífica E a retomada do desenvolvimento Da Líbia Nas últimas semanas Os conflitos entre rebeldes E as forças leais ao regime De governo de Muammar Gaddafi, na Líbia Ganharam maiores proporções A situação se agravou Quando os opositores Chegaram à capital Trípoli E invadiram o quartel General de Gaddafi Nesta terça-feira O ministro das Relações Exteriores Antônio Patriota Afirmou que o governo brasileiro Acompanha de perto a situação O chanceler tem mantido Contato com representantes Da Liga Árabe Composta por 22 países E da União Africana Que acredita haver um desfecho No processo de transição de governo Ainda esta semana De acordo com o ministro Os países do grupo Defendem um governo De união nacional Que tenha legitimidade Aos olhos da população E represente uma transição Mais democrática Naquele país Mas, segundo o Patriota O reconhecimento De um novo governo na Líbia Só deve acontecer Na próxima Assembleia Geral Das Nações Unidas Marcada para setembro O Brasil apoia As aspirações Do povo líbio Por liberdade Por democracia Por melhores oportunidades Também E por progresso institucional De uma forma geral O Brasil reconhece estados Não reconhece governos De modo que não se trata De adotar alguma manifestação A respeito deste Ou daquele governo Neste momento A situação se apresentará Às Nações Unidas Por ocasião da próxima Assembleia Geral da ONU Quando o Comitê de Credenciais Terá que examinar Quem é o governo legítimo Da Líbia E aí será tomada Uma decisão Que será acatada Pelo conjunto Da comunidade internacional Em relação Às empresas brasileiras Que atuam na Líbia Como a Petrobras A Queiroz Galvão E a Odebrecht Patriota afirma Que os contratos Devem ser mantidos Mesmo após A transição de governos E a queda do ditador Muammar Gaddafi A garantia teria partido Dos próprios rebeldes Que lideram Um movimento de oposição Ao regime Que já dura Mais de 40 anos A mensagem Que nos foi transmitida De que há Grande apreço Pela contribuição Que o Brasil tem dado Ao desenvolvimento Da Líbia A Queiroz Galvão Em Benghazi Está envolvida Em projetos De saneamento urbano A Odebrecht Em Trípoli Tinha como projeto Principal A ampliação Do aeroporto De Trípoli E que os contratos Serão honrados Essa é a nossa Preocupação principal E não temos Por que duvidar Dessa palavra Desde o início Dos conflitos Na Líbia Em fevereiro O Brasil defende Um fim negociado Sem uso De forças militares O país se absteve Em março Na votação Que aprovou Uma resolução Do Conselho De Segurança Da ONU Autorizando Ataques aéreos Para garantir A segurança Dos civis O ministro Da Fazenda Falou hoje No Senado Sobre a crise Econômica Internacional E o conjunto De medidas Adotadas Pelo governo Para incentivar A indústria Nacional Foi uma longa reunião Na comissão De assuntos Econômicos Do Senado O ministro Da Fazenda Falou por quase Quatro horas Aos senadores Segundo Guido Mantega Se o Banco Central Não tivesse tomado Medidas contra O aquecimento Do real Neste ano A moeda Estaria supervalorizada Em relação Ao dólar Mantega Admitiu Que a economia Do Brasil Deve crescer Menos Do que os 4,5% Previstos Para 2011 Algo em torno De 4% Mas o pior cenário É o da economia Dos Estados Unidos A economia americana Não está gerando Dinamismo Na economia mundial Não está gerando Empregos E não está demandando Manufaturados E outros produtos Produzidos Em todo o mundo Então É uma situação Complicada Porque já se passaram Dois anos Depois da crise E a economia Não decolou Guido Mantega Voltou a defender Que a crise Mudou de perfil Passou do sistema Financeiro Para o endividamento Crônico dos países Além de outros Instrumentos Para enfrentá-la Mantega Destacou O Brasil Maior Programa que Incentiva a indústria Nacional E as exportações E reduz impostos O ministro Da fazenda Ainda defendeu Que o Brasil Está mais preparado Do que no passado Em relação A crise econômica Internacional O Brasil Está preparado Para enfrentar A crise Eu diria até Que mais preparado Do que em 2008 Nós temos Aquilo que falta Na maioria dos países Que é mercado interno Temos um mercado interno Que continua crescendo E um fator importante É que as vendas Que as exportações Brasileiras Representam Um percentual menor Do PIB Do que outros países 13% do PIB Portanto Nós dependemos menos Do mercado externo Para poder crescer Do que economias Que exportam 40% do seu PIB O novo ministro Da agricultura Mendes Ribeiro Filho Tomou posse Hoje pela manhã No Palácio do Planalto Durante o discurso A presidenta Dilma Rousseff Afirmou ter certeza Que o novo plano Agrícola e Pecuário 2011-2012 Será muito bem executado Por Mendes Ribeiro O novo ministro Da agricultura Pecuária E abastecimento Mendes Ribeiro Filho Tem 56 anos Está em seu quinto mandato De deputado federal Antes de ser indicado Para o ministério Ribeiro Filho Era líder do governo No Congresso Nacional O novo ministro Da agricultura Assumiu cargo Com desafios Pela frente Entre eles A votação Do Código Florestal Em discussão No Senado Federal A redução Do preço Dos defensivos Agrícolas E também A adoção De novas medidas Para apoiar O setor agropecuário Hoje o Brasil É um dos líderes Mundiais Na produção E exportação De produtos agropecuários E lidera a venda De um complexo de soja Que inclui farelo Óleo e grão Segundo o Ministério Da Agricultura Até 2020 A expectativa É de que a produção Nacional de carnes Suprirá 44,5% Do mercado mundial Já a carne de frango Terá 48,1% Das exportações E a carne suína Terá 14,2% Mas o mercado interno Ainda é o principal destino Da sua produção O programa Considerado De maior destaque Pelo Ministério É o ABC Agricultura De baixo carbono A iniciativa Garante recursos Para novas práticas Agrícolas Que combina o aumento De produção De alimentos Com a preservação Do meio ambiente Para a safra 2011-2012 O ABC Conta com 3 bilhões E 150 milhões De reais O recurso Faz parte Do plano Agrícola e Pecuário 2011-2012 Com aumento De 7,2% Em relação A última safra O plano Soma Mais de 107 bilhões De reais Que são usados No financiamento E na comercialização Dos produtos Além de auxiliar No pagamento Do prêmio De seguro Rural E apoiar As práticas Sustentáveis No discurso De posse O ministro Mendes Ribeiro Filho Disse que dará Continuidade As ações Previstas Para o setor Assumo Com humildade A continuidade De políticas Que ao longo Dos últimos anos Vem construindo Um caso De sucesso Saber Que milhões De brasileiros Nos últimos anos Construíram Uma das mais Incríveis Páginas De sucesso Tecnológico Produtivo E comercial Guardarei As mudanças Para o que For necessário E chegarei Ao necessário Sim Pela orientação Da presidente Da república E pela convicção Construída Através do diálogo A presidenta Dilma Rousseff Falou Que é preciso Fortalecer a agricultura E ressaltou Que esse será O desafio Do novo ministro Que para isso Conta com o apoio Do plano agrícola Quero destacar Que o plano agrícola E agropecuário 2011 e 2012 Será agora Executado Pelo ministro Mendes Ribeiro E eu tenho certeza Que será Ministro Muito bem executado Este plano Faz jus A importância Ao esforço Ao trabalho E a dedicação Dos agricultores E pecuaristas Deste país Para preencher A declaração Do imposto Territorial Rural O contribuinte Pode contar Com a internet Basta baixar O programa Gerador Da declaração Que deve ser enviado Por meio Do aplicativo Receita Net Ao vivo O repórter Adilson Mostelari Conversa com O supervisor Nacional Do imposto De renda Da Receita Federal E tem mais informações Boa noite Adilson Boa noite Débora Deve declarar O ITR Todo aquele Que tem uma Propriedade rural Seja independentemente Do tamanho E seja ela Produtiva ou não E para saber mais Sobre isso Eu converso agora Com o Joaquim Adir Que é supervisor Nacional Do imposto De renda Quantas declarações Rurais São esperadas São esperadas 5 milhões E 200 mil Declarações Até o dia 30 de setembro E todo Produtor rural Ele tem que declarar É Todo possuidor De imóvel rural A qualquer título Mesmo imunizento Tem que fazer A entrega Da declaração Não precisa nem Ser produtor Basta ter uma Propriedade rural Basta ter a Propriedade rural E está obrigado De entregar a declaração E como deve ser Feita a declaração A declaração Pode ser feita Pela internet Que a maioria entrega Ou então Em disquetes No Banco do Brasil Caixa Econômica E ainda nesse ano Ele poderá fazer A entrega Em formulário Nas agências Dos Correios Pagando 6 reais Agora a partir Do ano que vem Essa declaração Já deve ser toda Informatizada Ou ainda vai poder Usar o formulário Bom a princípio A receita Também Deverá acabar Sim Porque esta É a última Declaração Que existe Na receita Em formulários A princípio Este deve ser O último ano E o que Como é aplicado O que é feito Da arrecadação Do imposto rural Bom a arrecadação Ela vai para o orçamento 50% E os outros 50% São destinados Aos municípios Muito obrigado Pelas suas informações Lembrando Que o prazo Para a declaração Do imposto De renda Territorial Rural Termina No dia 30 de setembro Débora Obrigada Obrigada Dilson Professores Interessados Em divulgar A língua portuguesa A cultura E a literatura Nacional Em instituições Universitárias Estrangeiras Podem se inscrever Na CAPES A coordenação De aperfeiçoamento De pessoal De nível superior Do Ministério E educação Acompanhe como fazer Para participar do programa Na reportagem De Daniela Almeida Angola Brasil Cabo Verde Guiné-Bissau Moçambique Portugal São Tomé Príncipe E Timor-Leste O que esses países De quatro continentes Diferentes Tem em comum A língua portuguesa 7,2% Do território Do planeta Estão unidos Pelo mesmo idioma E o interesse Pelo português Cresce além Das fronteiras Para promover A língua portuguesa No exterior E divulgar a cultura História E literatura Do Brasil O Ministério Das Relações Exteriores Criou em 1999 O programa Leitorado Que financia Professores Com essa missão Para trabalhar Em universidades Estrangeiras Somente em 2010 Cerca de 3.800 Alunos De todas as partes Do mundo Aprenderam mais Sobre a pronúncia Significado Estrutura de frases E semântica Do português Falado aqui No Brasil Hoje 68 universidades Estrangeiras São parceiras Do governo federal Neste programa É um programa Que não se concentra Que não se concentra Na Europa Na América do Sul Na América do Norte Em locais Que tradicionalmente Recebem eleitores Mas que se abre Para a Ásia Que se abre Para a África Mas a ideia É que ele É que ele se estabilize E que possa Atrair cada vez mais Profissionais brasileiros De todas as áreas Para essas oportunidades Que são criadas E que muitas vezes São desconhecidas Até esta quarta-feira Dia 24 A CAPES Coordenação de aperfeiçoamento De pessoal De nível superior Ligada ao Ministério Da Educação Recebe inscrições Pela internet Para novo processo De seleção De professores Que querem participar Do programa Leitorado Os professores brasileiros Selecionados Chamados de leitores Vão ocupar a vaga Por dois anos Permanência Que pode ser Prorrogada Por mais dois anos Para se inscrever O candidato Precisa ter Nacionalidade brasileira Idade mínima De 18 anos Curso superior E experiência didática No ensino De língua portuguesa Para estrangeiros Os selecionados Para dar aulas De língua portuguesa No exterior Vão receber Do governo federal Auxílio financeiro Que varia Conforme o país De destino E passagens aéreas De ida e volta As universidades Visitadas Podem oferecer Também benefícios Como alojamento Transporte E até salário As inscrições Devem ser feitas No site da CAPES Até esta quarta-feira Os leitores Selecionados Já começam a trabalhar No segundo semestre Deste ano E nós ficamos por aqui Outras informações A qualquer momento Em nossa programação Uma boa noite Para você Lembre que as reportagens Do jornal Estão na internet Uma boa noite Para você E até amanhã Continue com a gente Na NBR A TV do governo federal E até amanhã Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto